Opa, tudo bem? A gente lançou aqui dentro da Vise, no final do ano passado, um programa chamado Vise Update, que é um programa de desenvolvimento de carreira para os desenvolvedores. Vou colocar na tela aqui para você ver esse, deixa eu ver para o lado de cá, esse programa aqui. Então a gente tem uma série de assuntos aqui, com requisitos para cada assunto, dividido em faixas aqui. Então a ideia é que o desenvolvedor vá demonstrando o conhecimento dele nesses diversos assuntos e mudando de faixa. Importante, você que não é funcionário da Vise e está vendo esse vídeo aqui e tal, a gente resolveu publicar o vídeo aqui no canal porque a gente acha que pode ser útil para mais pessoas, mas o Vise Update é um programa de formação da Vise. O que isso significa? que as escolhas de tecnologia e o encadeamento dos assuntos são as escolhas feitas para a nossa realidade aqui da Vise. A gente não está recomendando isso aqui para o mercado, dizendo que esse é o jeito certo de fazer as coisas, nada disso não. Se for útil para você, a gente vai fazer aqui uma sequência de vídeos mostrando como resolver cada coisa dessas aqui, como comprovar a sua participação aqui. Para você que está aí na Vise, a gente resolveu gravar esses vídeos porque a gente viu o pessoal aí batendo cabeça para conseguir entender o que eram algumas das coisas, resolver algumas coisas aqui e tudo mais. Então a gente vai começar agora uma sequência de vídeos resolvendo exercícios, fazendo demonstrações para gerar a pasta de comprovação da faixa branca. A faixa branca é a mais fácil de todas. Então a gente vai fazer juntos aqui os exercícios de comprovação da faixa branca. Um detalhe que é importante você entender, você que chegou agora nesse assunto ou você que é da Vise, é que o Vise Update tem como objetivo formar generalistas. Alguém que sabe um pouco de tudo e não especialistas. Por quê? Porque a gente olhou para o perfil dos nossos profissionais e a gente percebeu que a gente tem muitos especialistas e que a gente estava perdendo muito porque a pessoa trabalha numa coisa só e faltava um pouquinho de polinização cruzada, sabe? Faltava um pouquinho de saber as outras coisas. Então, por exemplo, digamos que você seja um programador Python. Você pode pegar aqui o material da faixa branca do Python e ir seguindo aqui da branca e em diante até a preta aqui. Então, quando você chegar lá na verde, azul, depois a marrom, depois a preta aqui, você vai ver que mesmo essas coisas aqui são coisas que você tiraria de letra. São fáceis. Por quê? Porque não é um programa para dizer que você é um faixa preta especialista em Python. Um faixa preta do Vise Update é um bom generalista. Ele sabe um pouco de tudo e você tem que continuar isso. Se você é um especialista em Python, continue estudando, se aprofundando em Python. Mas saber essas outras coisas todas aqui vão te tornar um programador melhor em Python, mais útil, mais flexível, que sabe mais coisas e tudo mais. Então, é importante você saber isso porque vai ter gente que vai achar uma coisa fácil, vai ter gente que vai achar outra coisa fácil. Tudo bem, é assim mesmo. Você está aqui para aprender aquilo que você não achou fácil aqui, beleza? Bom, como é que você faz? A primeira coisa é que você precisa de um projeto no Geek. Então, eu vou criar aqui no Geek Hub. Vise Update vai se chamar o meu. Ele vai ser público. Vou criar um repositório. Está lá. Não adianta copiar meu código. Você sabe, você vai precisar entregar essa pasta para poder marcar a sua prova, o seu exame de faixa. E, naturalmente, a gente vai saber se você copiou. Não adianta copiar. Além disso, na hora do exame, você vai ter que provar que sabe, né? Vai ter uma pequena entrevista ali. Não é nada... Hum, eu acho que esse nome aqui... Eu não posso usar aqui. Eu já tenho um projeto chamado Vise Update que não é pessoal. Muito bom. Então, eu entrei aqui na pasta. Essa é a pasta desse projeto. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma pasta chamada Branca. Por quê? Porque eu vou fazer agora as coisas da faixa branca. E aí, dentro da faixa branca aqui, eu tenho as várias áreas. A primeira área é HTML. Então, eu vou criar uma pasta aqui chamada HTML. Vou entrar na pasta HTML e aqui eu vou escrever o meu exercício. Vou colocar a minha comprovação de que eu estudei. Alguma demonstração de que eu estudei. É o que a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Vamos fazer um vídeo para cada assunto aí. Porque vai ter coisa que você vai querer pular, não vai querer assistir, beleza? No final, quando essa pasta estiver pronta, eu pego a URL do meu repositório. Por isso, tem que ser um repositório público. E submeto essa URL lá para o update.com.br para marcar o meu exame de faixa, beleza? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo.